Música Com o calor intenso é comum que as pessoas busquem rios e represas para se refrescar, mas muitas vezes o local escolhido é impróprio para banho. Em nossa região afogamento é um acidente comum devido às áreas de risco. A prainha, como é conhecida aqui em Nazaré Paulista, pertence ao sistema cantareira e imprópria para banho. Mesmo assim, muitas pessoas ainda buscam um local para se refrescar neste calor. Em Atibaia, não é diferente. Muitos locais ainda oferecem riscos aos banhistas, como no Lago do Jardim dos Pinheiros e na represa da usina. Só em 2013, 16 pessoas morreram na represa de Nazaré. Em 2014, até outubro, 14 mortes foram contabilizadas. No total, são mais de 30 vítimas de afogamentos em dois anos, além dos diversos casos que ocorrem com frequência em Atibaia. Então vocês podem ver por aqui, pelo próprio perfil do barranco ali, quanto mais baixo a gente consegue ver, maior o número de obstáculos. Está vendo? Então você consegue ver um monte de galho exposto. Daqui para baixo está pior ainda, pode ter certeza. Então, quanto mais seca a represa estiver, pior o terreno vai estar, ele vai estar mais acidentado. O risco de você se afogar, de qualquer pessoa que entre aqui se afogar, é muito grande. A não ser que esteja assim devidamente equipado como bombeiro. Então aqui você falou, nós temos mais de 30 pessoas mortas em dois anos só nessas águas. Então é importante fazer isso daí. A gente não está contabilizando aqui a usina, não está contabilizando os lagos dentro da cidade de Atibaia, entendeu? Que vemos pessoas nadando lá. O que a gente faz? Aciona a guarda civil, aciona a polícia militar para que retirem essas pessoas de lá. Imagina assim, o choque que a gente consegue evitar se uma pessoa dessa não se afogar, uma dessas pessoas, entendeu? Então a gente vai estar preservando vidas, que é a nossa função primordial aí. Afogamento é a segunda maior causa de morte infantil no mundo. Mesmo assim, com frequência vemos crianças e adolescentes sem rios, represas e balneários irregulares. Muitas crianças, olha, nadando aqui na prainha, a gente sabe que está calor. A represa está baixa, mas ela pode chegar a 10 metros de profundidade. Então você que é pai, você que é mãe, mais cuidado com os seus filhos, porque um afogamento aqui pode ser fatal. E você viu assim, o grande número de crianças que estão ali, muitas vezes sem o conhecimento dos seus pais, entendeu? E outra coisa, estão usando boia para flutuar, alguma coisa ali. Se uma boia dessa afunda a uma certa distância, ou se ela simplesmente se desequilibra ali e cai de cima da boia, como que ele vai saber se ele não sabe nadar? Então assim, para você, o ideal é não frequentar jamais um local desse, mas para uma criança vir aqui para reduzir um pouquinho o risco, é acompanhado pelo menos de adulto e usar de forma mais consciente a água em geral. Os banhistas sabem dos perigos, mas aceitam correr os riscos e afirmam tomar cuidado. Eu acho perigoso, né? Mas com o calor não tem o que fazer, não tem para onde ir. Tem que vir aqui, mas a gente fica só na beirada, evitando ir para o fundo, porque a gente sabe que é perigoso. Vocês tomam algum tipo de cuidado? É, a gente procura ficar com a boia, ficar com garrafa, mais na beirada. Para banhos em locais impróprios, são necessários diversos aparatos de segurança, essa é como a roupa de mergulho próprio, utilizada pelo corpo de bombeiros. Além da total falta de proteção, as características do rio impedem um nado seguro e livre de riscos. O Marcelino está aqui nadando na represa, olha como a gente pode ver, mas ele está com os equipamentos de segurança, né, Tenente? Sim, na verdade, o cabo Marcelino está equipado com equipamento típico de um bombeiro, em uma situação de mergulho e de salvamento. Então ele é um mergulhador treinado de salvamento. Então uma pessoa comum, sem equipamento, de jeito nenhum nessa represa, né, Tenente? De jeito nenhum. Como vocês podem ver, isso aqui, esse local é totalmente inapropriado para o banho. Então desde o terreno irregular, extremamente irregular, toda essa sujeira que vocês estão vendo aqui, galho, enfim, mato, isso tudo também tem lá no fundo. Tem veículo abandonado, tem uma série de coisas que podem gerar um enrosco, a pessoa vai se enroscar ali e vai morrer afogado. O último caso aconteceu no rio Atibaia, onde um garoto de apenas 13 anos morreu afogado. Portanto, oriente sua família e se cuide. Busque locais apropriados para banhos e atenção às áreas de risco. Os bombeiros alertam, não seja a próxima vítima. Música Música Legenda Adriana Zanotto